O furto foi à noite e durou cerca de 4 minutos. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o carro parado em frente à casa. Em seguida, a mulher sai e vai para a calçada. O motorista desce depois, olha para os lados e coloca um dos vasos de planta dentro do carro. O homem volta e furta mais um vaso. Nesse momento, a mulher ainda tenta ajudá-lo. O que chama a atenção é a tranquilidade dos dois. Eles vão embora como se nada estivesse acontecido. Os dois vasos estavam aqui na porta da casa do seu Luiz Mar há mais de 20 anos, desde que a família se mudou para cá. Cada um pesava aproximadamente 13 quilos. O corretor só percebeu o furto no outro dia cedo, quando ele veio aqui molhar as plantas. A indignação da gente, a ousadia da pessoa, né? A ousadia mesmo do ser humano, querer fazer isso, porque o valor é até pequeno. Mas a gente vai chegar num ponto que o ser humano pode fazer de tudo. O corretor registrou um boletim de ocorrência. As imagens das câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar os suspeitos. O crime de furto é subtrair coisa alheia, subtrair um bem móvel que seja de uma outra pessoa. Não é porque está na calçada que o indivíduo que pratica o furto vai imaginar que não tem dono. É óbvio que nesse caso o vaso estava na calçada, rente ao muro e pertencia ao proprietário da residência. Objetos de valores abandonados não são alvos de crime de furto. Mas não era esse o caso. O objeto, o vaso, estava na calçada e tinha um proprietário. E o indivíduo que pratica o furto sabe disso. Esse indivíduo sabia que esse vaso tinha um proprietário. Daí a responsabilização pelo furto qualificado. O Luiz Mar ainda tem esperança de recuperar os vasos. A população também tem que acreditar que isso pode acontecer, a devolução deles.